Salve meus queridos amigos, a partir de agora você em casa precisa me mandar todas as suas energias, nós vamos juntos tentar pegar o novo Ultra Goku Black Rosé Que possui até 3 Ultimate Artes, meus queridos amigos, você precisa encher a Unique Gauge, basta usar qualquer carta E depois que você esvaziada ele compra o Ultimate, pra fazer isso é só usar a carta de Strike É uma Ultimate poderosa, com os ataques dos clones, duas Ultimates, pela Unique Gauge e outra, pela Main Ability meus queridos É o primeiro personagem Ultra Verde do Dragon Ball Legends Já levantou as suas mãos? Preciso de todas as energias, precisamos contar com toda a sorte possível com os deuses do Legends E vocês viram que no novo banner de personagem Ultra, que é o Ultra Rising, acontece uma animação, olha lá Tá mostrando a intro do personagem Ultra, no caso o Rosé, e também a prévia do personagem É a primeira vez que eu me atento a isso aqui, nós vamos torrar todos os nossos cristais em busca desse personagem Mas não se engane jogadores, não será nada fácil, lembrem-se que a chance dele vir é de 0.35% Tem personagens LFs aqui, nós já temos todos e também temos todos os Spartans disponíveis aqui Se lembram do banner grátis anunciado em Review and Stuff, já podemos fazer uma consecutiva de graça Tem personagens LFs aqui, mas a chance deles ir é extremamente baixa Tinha que ser 1% de chance Toshi, 2% Toshi São LFs antigos Todos nós gostaríamos de estrelá-los? Sim Mas pela chance que esses LFs, que já não são usados mais, vem nesses banners Não cria um hype Você vai ver, eu devia ter mostrado antes Ultimate Gohan do Master Pack Eu acho que não vai vir um LF O banner vai sumir, eu acho, porque eu não tenho ticket, vamos ver Eu devia ter mostrado a chance pra vocês, mas é baixíssima Aqui, a gente pode fazer depois Todo dia quando a gente logar, a gente recebe... Ah não, o banner continua, perfeito 0.035 É 0.03% Tem alguns personagens LFs legais aqui de se estrelar Esse aqui, o Punho do Dragão, seria legal Mas Toshi, você tem que pôr a chance em 2% nesses banners virtual plays Nós merecemos Dito isso, acomodem-se, levantem as mãos, me mandem todo o kit de vocês Chegou a hora de fazer a nossa summon No Ultra Goku Black Rose Esferas do Dragão explodem e Gedita já vai pra cima Lembrem-se que a animação de LF aqui hoje não é interessante pra nós Qualquer sinal de LF é uma tristeza em nossos corações Mas essa animação ainda não dá pra saber o que vir Esferas do Dragão é um bom sinal Se tivesse vindo do Vim Voadora também seria Você em casa Já pegou o seu? Hã? Que tal a gente lá no Instagram ver A sorte dos meninos É, já temos Prints lá nos aguardando Um Sparking Hit amarelo antigo Foi péssimo Beleza Ultra x 2 O único Ultra Que tá aqui é o Black, tá? E concordo com os meninos que falam que poderia ter outros personagens Ultras Já temos Ultras ultrapassados Temos Ficaria mais interessante agora A chance é de 0.7% O Cauã Silva me desejou um bom dia e disse que conseguiu pegar o Black E queria me mostrar Pegou no passo de Ultra Vezes 2 Vem com 5 estrelinhas Te desejo toda a sorte do mundo, cara Que Deus te abençoe, grande abraço Amém Que Deus também te abençoe Parabéns pelo seu Black Tamo junto, Cauã E o Gomes disse Bom dia, seu mito Bom dia Olha quem apareceu agora de manhã Pra me dar um pouco de alegria Gastei 2 mil cristais Então é a nossa vez, Caio Nós vamos aqui também gastar Os nossos Mil cristais Pra completar 2 mil E mandem as energias de vocês Seus mitos Preciso de todo o Ki De todo o universo De toda a galáxia Por mais que esses meninos tiveram sorte Não é um feito fácil De se fazer Em cada passo Se eu não me engano É Sparking garantido Só que no Ultra Vezes 2 Que eu não me lembro Se tem Sparking garantido Mas nos outros passos tem Aqui é a nossa melhor chance Se não vier agora Vai ficar extremamente difícil Você em casa viu que os meninos tiveram sorte Blue antigo Azul Vai tomar uma surra do Rosé Blue Azul Rosé Verde Tem 3 Ultimate Esse Kakaruto Não vai aguentar A força poderosa Da foice De Goku Black Estou longe De ser um mito Os meninos conseguiram Com 2 mil Elves Deu o terceiro passo 3 mil cristais Agora A saga pelo mito No banner Ultra Rosé Já ficou distante Tem mais prints Lá E eu vou mostrar Para vocês Vão ser 2 Agora Vão ser 2 Sparkings E queremos Sparkings Não queremos Queremos LF Não queremos Veio Sparking Veio Foi péssimo Já tem o Godyantia Com 14 estrelas Já tem o Goku Que absorve A Genkidama Com 14 estrelas Os dois Também são verdes Rodolfo Fake out Goutens Os deuses Do legend Nesse momento Zombam Da nossa vontade De querer Esse personagem Meus queridos Amigos E veja que Nossa medalha Z2 Está aumentando Mais skins Novas Para os nossos Personagens Jetherson Roberto Um jogador Competitivo E ativo No nosso Discord Gastou apenas Mil Cristalizinhos Olha lá Ele veio de Primeira E ainda tem 10 mil Cristais Na conta De brinde Um Broly Amarelo Os deuses Do legend Estão favorecendo Os inscritos De hoje Mateus Andrade Peguei ele No giro de graça Era meu Último giro Espero que você tenha A mesma sorte Que tive Claro Se você for fazer Samba Mateus Só de você Me desejar Boa sorte Cara Eu já fiquei Alegre Nem quero mais Nem quero mais O Rosi Só por essa Energia positiva Cara Só por você Estar junto Aqui comigo Grande abraço Divirta-se Com seu Ultra Rosi É isso que eu Acho legal Vim aqui Brincar Me divertir Com vocês Leia as mensagens Ver você Em casa Me desejando Boa sorte Você com o dedo Cruzado Me mandando Energia Isso que faz O Dragon Ball Legend Ser divertido E vocês viram A nuvem voadora Passou ali Ui Chegou Na nossa Sam O lendário Anjo Do nosso Querido Universo Aquele que Treinou Virus Sama Fez Kakaroto Se transformar Em Super Saiyajin Blue Então são dois Personagens Garantidos Vamos em frente Queridos amigos E ainda temos Mais alguns Cristais Para gastar No banner Jeter Sou Roberto Com apenas Mil Cristais Pegou E eu também Peguei o Rosé Mas esse é O primeiro Aquele que Recebeu o Zenkai No Dragon Ball Legend O Rosé Vermelho É um LF Esse Vedito Também é Verde Ele é Da saga Do Black Cuidado Rosé Ultra Porque se Eu pegar Você Na Ultimate Desse Personagem Não há Nada Que você Possa Fazer Se você Em casa Não se Lembra Ao ativar Essa Ultimate O seu Inimigo Não pode Trocar De Personagem Queridos Amigos Acho Que estou Sendo Tentado Agora A jogar Com esse Personagem E fazer Alguns LFs Em Goku Black Ultra Rosé O que você Em casa Acha Terminamos A nossa Primeira Volta Vamos Reiniciar Neste Passo O Mito Do Nosso Discord Com Apenas Mil Cristais Conseguiu Ele E ainda Tem Dez Mil Cristais Para o Aniversário O Pooh é Dourado O Pooh favorece É um LF Broly Uma Alegria E uma Tristeza Ao mesmo Tempo Vê Esse Broly Por que Vamos Conseguir Um Personagem LF Que é Legal Mas O Nosso Querido Ultra Ficará Distante Não Que não Tenha Chance De Ele Vir Tem Mas A chance Do LF Vir Aqui Agora É Garantida New Explora Olhos Amazon Vale a pena Ter Esses Amazon Estrelado Vale Ele Tem Boa Defesa Então Os Amazon E Um LF Aqui Está O Nosso LF Revele-se Tá Aceito Aceito Isso Aqui Tem Vantagem De Cores Contra O Novo Se Bem Que O Novo Também Tem Imunidade De Cores O Novo Tem Ele Se Você Usar A Minha Habilite Ele Vai Atacar O Oponente Com Imunidade De Cores Então Os Personagens Roxos Estão Encrencados Ainda Assim Esse Personagem Tem A Defesa Boa E E E Zen Olha 167 Mil Pegamos Dois Goku Black Rosi Entretanto Temos Hoje No Dragon Ball Ler 1 Milhão 749 Mil Goku Black E Queremos Esse Ultra Rising Aqui Você Em Casa Não Pode Desistir Tem Que Continuar Comigo Até O Último Momento Esse Aqui É O Passo De Ultra Vezes Dois E Parece Que Se Tornou O Pior Passo Para Nós Meus Queridos Amigos Veja Só No Primeiro Veio Broly Que Conseguimos O Rosi LF E Agora Uma Tristeza Muito Grande Assola O Meu Coração Nesse Momento Vamos Ver Esses Personagens Vindo E Nenhum Sendo Ele Veja Hero Extreme Hero Um Fake Out De Spark Uma Trolada Muito Grande Os Deuses Do Legend Zumbam De Nós Riem Se Diver O Quanto Podem Muito Bem Preparem Se Voltarei Solando Este Goku Black Ultra Deuses Do Legends Já Tenho Ideias Para Encontrá-lo No TRP Solá-lo 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 Matheus Souza Bom 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 Rodolfo Bom Dia Mateus Queria Compartilhar Minha Alegria Peguei O Black Gastando Menos De 3 Mil Cristais Menos Meus Amigos No Terceiro Passo Pegou Tá lá com 5 estrelinhas E ainda tem 3 mil cristais Para o futuro A minha alegria hoje não é por ter o novo personagem Na minha conta Mas por vocês aí em casa Estarem conseguindo Estarem alegres E se divertindo com ele Então por vocês meus queridos amigos Ficarei até o final dessa ação Feliz, alegre e contente Independentemente Desse personagem com 3 Ultimates Pum vermelho Sabemos que é Sparking garantir Ainda temos O passo de graça É o passo que nós vamos nos despedir Hoje Será que poderemos esperar um fake out? Acredito que não Goku Black Isamazo Goku Black nós pegamos Pegamos Não é o Ultra Mas veio um monte Aqui está o Sparking garantido Kid Bull Porque esses Bulls Estão vindo na saga do Black Aqui no nosso Samo 14 estrelas Também é verde Exploda na nossa tela As ceras do dragão Goku eleve o seu que A Samo ainda não acabou Vai Goku Rod Это Ele introduces O Pink Perfeito Mil Foi Queridos amigos, no banner do Ultra, Goku Black e Rosé, e veio o Hit amarelo. Ele veio duas vezes. Qual que era a chance do Hit vir? É uma chance extremamente baixíssima, e ele veio duas vezes. Depois dessa, só me resta uma coisa a fazer, ir para o PVP. E só lá, este Goku Black Ultra, meus queridos amigos. E é você em casa que conseguiu, parabéns, divirta-se. Se você ainda estiver pensando em pegar esse personagem, ficou divertido, com ótimas animações. Tem vantagem de cores contra personagens azuis, neutralidade de cores contra os personagens roxos. Tem bastante bônus de Zenkai, e bastante equipes para você jogar e se divertir. Meus queridos amigos, não consegui, mas vou ficar triste por isso. É claro que não estou feliz por cada um de vocês. Me despeço, eu fico por aqui. Até os próximos vídeos, seus mitos. Muito obrigado pelo acesso, e salve! Me despeço, e... Me despeço, e... Me despeço, e...